Música Na última quarta-feira, representantes do movimento Jacareí contra o aumento do IPTU estiveram presentes durante a sessão na Câmara. Bom, eles vieram participação de Câmara, que é franqueada a participação de todos os cidadãos e de forma exemplar, esse representante do movimento, Carlos Eduardo Anzolin, esteve aqui para externar o posicionamento dele com relação ao IPTU. Tudo começou quando Carlos Eduardo recebeu o seu carnê. Eu tive a ideia de criar um movimento Jacareí contra o aumento do IPTU, porque ao receber o meu carnê do IPTU eu vi que há uma diferença de valores muito grande com relação ao que eu paguei no ano passado. O presidente da Câmara recomendou um diálogo entre os vereadores e os manifestantes. Diante disso, eu, enquanto presidente da Câmara, fiz a sugestão que abríssemos um canal de diálogo com esse movimento. E antes do início da fase da sessão à tarde, nós então recebemos aqui para escutar quais eram as pontuações e aferir, alinhar com as coisas que nós já estamos encaminhando e recebendo dia a dia aqui na Câmara, cada vereador no seu gabinete. Durante a reunião, que durou quase duas horas, os 12 dos três vereadores presentes ouviram o representante do movimento e discutiram o assunto. Olha, eu posso dizer que eu fui muito bem recebido aqui, tá? Por conta da representação do movimento, tá? Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de colocar muito bem o que eu penso e quais são os fundamentos do movimento. Para o presidente da Câmara, a população precisa estar bem informada para entender o processo. Existe muita desinformação. Primeiro, para a população saber, enquanto legislador, que parece não ter votado esse projeto, mas eu tenho conhecimento dele, os percentuais não mudaram. Então, continua o percentual de 1% sobre o valor da área construída do imóvel e 2% sobre o valor do terreno. A mudança que houve foi do valor venal, ou seja, o valor de venda do imóvel. A prefeitura, através de uma empresa, fez uma atualização do valor do imóvel, o valor de venda de cada imóvel e atualizou isso. Como isso é a base de cálculo para aplicar o percentual, gerou-se então esse aumento. Segundo o presidente, alguns casos precisam ser reavaliados. O que nós percebemos é que existem alguns bairros em que, por exemplo, especialmente bairros antigos, que não houve grandes investimentos ou criação de outros empreendimentos que valorizassem tanto o imóvel quanto está no carnê. Então, nesses casos de valorização excessiva fora da realidade de mercado, são os casos que devem ser corrigidos. A exemplo do movimento criado por Carlos Eduardo, o vereador ressaltou que a participação da população é fundamental. É muito importante que o morador que tenha constatado no valor do carnê que o valor venal do seu imóvel está fora da realidade de mercado, porque essa é a ilegalidade, isso sim estaria configurando algo que está incorreto. Daí, neste caso, é importante que ele registre essa reclamação administrativamente. Um acordo entre os parlamentares foi firmado durante a reunião. O que nós tiramos de encaminhamento junto com o movimento é que iremos fazer uma força-tarefa, um grupo de trabalho, para mapear junto com a prefeitura quais as regiões que estão tendo maior incidência desse caso, para, então, solicitar a correção junto ao Poder Executivo, porque só o Poder Executivo, só o prefeito pode fazer uma lei alterando a própria lei de autoria dele, do caso do IPTU. Nenhum vereador tem o poder legal, a Constituição limita o poder de fazer lei do vereador. Então, nós não temos o poder de alterar isso. E o presidente ressalta um direito da população. A prefeitura já prevê a possibilidade de isenção do IPTU ou perdão da dívida do IPTU. E isso é aplicado a todos que têm apenas um imóvel em seu nome. Então, todos aqueles que têm apenas um imóvel e que tenham uma renda igual ou abaixo de R$ 1.097, têm o direito de não pagar o IPTU. Então, é importante que as pessoas também procurem a prefeitura para fazer exercer esse direito. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.